E isso aqui é porco de galinha Alô, alô, minha filha, sim Sim, começamos o vídeo nessa natureza, nesse paraíso Hoje estamos em Porto de Galinhas Cara, eu dou muito, beleza, tá aqui, olha isso aqui Já tô vivendo uma maré baixa, 0.4 Para iniciar esse vídeo e eu vou passar aqui 4 dias aqui em Porto de Galinhas No Resorto Surreal, a gente tá num resort aqui chamado Summer View E essa praia, tipo, na frente do resort, só só Tropequei do meu quarto, caí aqui E vamos conhecer junto, porque eu nunca vim pra Pernambuco Tô animadíssima pra explorar isso daqui junto com vocês Esse vlog promete E a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês daqui Como que é curiosa a questão da maré Eu nunca, vocês sabem que eu não sou muito Eu nunca vim muito aqui pro Nordeste Tô começando agora e já estamos amando, né? Vamos só deixar isso muito claro Nordeste, mal te conheço, mas te considero pacas Cara, quando você vier pra cá Márcio, eu vou estar em Alagoas Vocês vão ver, eu vou falar muito sobre isso Você tem que pesquisar sobre maré Porque hoje, tipo, eu tô aqui no hotel Então, independente de como que tá a maré Mas quando você vai fazer o passeio pras piscinas naturais A maré precisa tá baixa Eu não tinha a mínima noção disso O momento chegava Chegava lá no lugar Os peixinha tava esperando já Contratado, né? Por poder fazer aquela foto de dome clássica Mas não é muito, assim, confusão no negócio, não Aí, olha que curioso Tá completamente baixinho Agora ele tá no ponto mais baixo 0.4, que é o ponto mais baixo do dia Ela fica subindo e descendo durante o dia, sabe? Tipo, não é... Ai, perdeu Perdeu, o momento acabou Tem várias oportunidades, vamos dizer assim E olha como que ela é, gente Olha como que fica por baixo Eu não tinha a mínima noção disso É uma areia que fica dura, menina Fica dura Ó, o Caio tá ali em cima Olha o Caio, o Trouble Olha ele no meu canal E, ó, vemos o Minha Mamba, um... Esse aqui é o modelo que eu contratei Um... um metro... É, não trupequei aqui enquanto tava zoando as pessoas, não Gente do céu Corta! Menina de Deus Vamos ver esse bangalô Vamos, então vamos E a partir de março de 2021 O Hotel Summerville vai virar all-inclusive E eu te garanto, minha filha Que comida maravilhosa Você não vai se arrepender Cara, sério, que que é isso? Que bom dia é esse? Ontem a gente tava passando calor em São Paulo Hoje vou passar calor ali dentro daquela piscina Já já, com uma cerveja na minha mão O boys I got this is all my favorite things You could be the part where it all begins You could be the first and the second and the third Then the rest of it You could be the one of the things I love Sunday morning breakfast with my bedroom door locked Feel like everything and that's a jury on top Get on my list of the things I love, love, love You could be the one I trust E chegamos só no paraíso, gente Me diga se isso daqui não é o paraíso Tá na Praia de Carneiros Deu mais ou menos uma hora, assim, lá do resort que a gente tava, o Summer View, pra chegar aqui Gente, uma hora Já pensou se, tipo, de uma hora lá em São Paulo chegasse num lugar desse? Meu Deus do céu! Vocês indicaram muito, muito, muito essa praia lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram ainda, me segue aqui, ó, Thaís Tavis Eu tô sempre mostrando fotos, né, de fotos pra vocês poderem fazer as viagens, dicas e tudo mais Então, ó, vai ser bom, vai ser bom, eu juro, eu prometo! E a verdade é que, assim, não decepcionou em nada, muito pelo contrário, eu já cheguei com a expectativa super alta E olha isso daqui, meu Deus do céu Deixa eu ir lá agora, comer um pouquinho, porque a gente tá num deus Esse daqui é o beach club que a gente tá, um bora, bora, ó, o deus dele custa 20 reais E é maravilhoso, vambora, penaria total, menina! Aí vão fazer um pancinhozinho de catamarã e olha só, tá uma tracada aqui ainda na praia E olha o Vizu já, cara, imagina quando chegar Ó, uma vibe filipina, vocês lembram disso? Chegava o barquinho de apoio ali com álcool E olha aqui, gente, selfie tá desesperado, não tá deixando a gente ir embora sem fazer o abastecimento Lógico, mais justo, né? E uma das paradas de nosso passeio daqui de Gendado é na praia de Guadalupe E aqui tu consegue fazer, ó, tipo, um sincernatural menina de argila Tudo gratuito e cada uma serve pra um bagulho Essa daqui é que eu vou me enfiar, essa vermelha Porque ela falou que é pra celulite estria Posso dormir aqui dentro? É, eu pedi o peixinho aqui dentro Olha o Caio também Tá com celulite no peito, querido? É assim que aparecemos, jovens, né? 15 anos, dizem que é 15 anos mais novo Porque o vermelho é de celulite, meu irmão não como como Bom dia, bom dia, bom dia, minha filha Hoje vai ser manhãzinha na piscina Até porque são mais de um quilômetro de piscina aqui no Summerville Não sei se já comentei sobre isso E a gente vai curtir um pouco aqui porque a gente merece, né? Antes do passeio pras piscinas naturais que não ia poder deixar de ter Obviamente, vou levar vocês pra você ver os peixinhos, né? Ai, meu Deus do céu Vambora, vambora Porque estou atrasada pro meu compromisso na piscina Opa! Matheus! Que aqui é isso? Chegou agora, vai começar Eu esbuguei tudo aqui já esperando a gente E eu só escuto Eu posso dirigir? Me avisa qual que tu vai que eu vou no outro, tá? Nada você Pelo amor de Deus É verdade Então é bom, tá? A gente fica no seu parado, cara Vou poder garantir Eu falei que eu não ia no bug do Lucas, mano Eu falei O pior é que não sou só eu, né? Ai, gente do céu Hoje é o dia, hein? Cara, que que é isso? A gente tá na praia de Muro Alto Chegamos com um bug aqui Olha, gente Eu não tô conseguindo descrever o que eu tô sentindo Vocês viram a chuva que tava de manhã? Não Eu não tô nem acreditando que deu certo E aí O que é isso? Olha que gracinha, chegamos agora no calçadão aqui de Porto de Galinhas, o centrinho, cara, é muito maior do que eu esperava e aí daqui a gente vai pegar a jangada pras piscinas naturais, que é o famoso cartão postal daqui de Porto de Galinhas. Ah, que emoção! Jangadinha, já cervejinha na mão, com a galera de Porto de Galinhas que organizou esse passeio pra gente, cara. Só os especialistas, né, pra mostrar o melhor. O Limpi surtando com os peixinhos. Gente, é real esse medo! Achei que era drama real oficial. Senhor! Olha isso, gente. Pôr do sol de Maracaí. Que loucura! Caraca, muito, muito, muito paraíso real. Tô chocada. Espero que vocês tenham gostado e se surpreendido com Porto de Galinhas como eu. Eu tenho certeza que em breve eu vou estar aqui em Pernambuco de novo, porque eu não quero ficar longe desse lugar surreal. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e até o próximo vídeo no nosso Brasil!